1, 2, 3, testando o som E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Inter Bruno para mais um vídeo Hoje mostrando aqui nossas caras, eu estou aqui com o Tito E aí pessoal, beleza? Me deu o título Fica muito estranho Fica da hora Pessoal, lembrando também da BGS Que a gente vai estar lá, a gente vai estar filmando, gravando, zoando, brincando e também se divertindo Que é o que a gente gosta, né? A gente já comprou as lapelas também Isso aqui é só um test driver Só que o jogozinho vai ficar aqui Vai ser tudo bem organizado, tá? Vai estar lá eu e o Bruno Por isso que eu falo, se você vai Manda um PM para a gente aí Para a gente poder se encontrar lá e fazer uma coisa legal O mundo junto lá unido Porque é assim que funciona a parada toda É, exatamente A gente queria também estar agradecendo aí A todos que tem ajudado aí o canal Você que dá um like, você que dá um favorito Você que comenta, dá um feedback Tudo aí realmente resultou no que a gente conseguiu agora Que foi uma parceria, nós vamos estar apoiando todas as outras pessoas que fazem parte da MDE E a gente queria também falar um pouco da MDE E a gente queria também falar um pouco da MDE Realmente todos os Youtubers, todas as pessoas Querem fazer parte de alguma coisa Querem ter amigos Querem fazer um grupo Tipo um grupo Sim Sim, não só realmente no Network nem nada Mas as pessoas querem fazer parte de um grupo E eu fiz isso justamente pela necessidade Realmente a gente A gente percebeu que as pessoas Elas tinham essa necessidade E foi o que resultou Vocês veem agora o chat Todo mundo se comunica de uma forma Objetiva É, agradável e tudo mais Ninguém tenta agredir ninguém E é isso que falta no Youtube hoje Que é realmente pessoas unidas Bom pessoal, gostaria também de estar falando sobre o site Que a gente está desenvolvendo Futuramente, é claro Vai ter muitas novidades nele, informações Tudo relacionado ao mundo dos games e tecnologia também E ciências, etc Só não vai ter português e matemática Então a gente queria também falar que A gente vai ter umas novidades aí no canal Que a gente queria sempre estar fazendo Mas por motivos técnicos Algumas coisas não rolaram Como por exemplo A filmadora que eu paguei caríssimo Mas não pensava para nada Até a webcam que a gente está gravando Grava melhor que ela E agora virou um pano de mesa Virou um pano de mesa A gente queria mais Mas como é que fala A falta de informação que a gente Que a gente teve em todo o processo Foi muito pouco A gente tem que aprender tudo Como é que tudo que acontecia Como é que faz Como é que aquilo Demorou, demorou um tempo E ainda acho que vai demorar um tempo Até vocês verem A gente fazer o programa e tudo mais Aquela coisa linda Que vai acontecer E acho que a informação hoje em dia Na internet é uma informação verdadeira Realmente Não acontece para todo mundo Hoje em dia é muito difícil alguém saber Onde você consegue uma filmadora Onde você consegue um bom estúdio Onde você consegue um bom microfone Entre outras coisas As pessoas quando falam de microfone E tudo mais Elas sempre falam em headset Alguma coisa ou latela É o máximo que elas conseguem Elas não falam sobre microfone Realmente de estúdio e tal Então a gente foi Em locais de estúdio A gente foi em locais de venda Ou de microfone Essas coisas A gente viu a realidade A realidade é um pouco cara até Não é uma coisa baratinha nem nada Mas a gente optou Pelo esse lado de você Ajuntar Fazer um tipo Um meio que uma vaquinha né Pra gente conseguir todos os equipamentos E todas essas coisas A câmera filmadora que a gente vai estar usando A VGS também Já tá chegando A gente conseguiu ter elas E é um É uma vitória É uma vitória pra nós Pra poucos deve ser Sei lá Simplesmente nada Mas pra gente né Pra gente ter uma boa qualidade de vídeo Realmente a gente queria Tanto pra fazer o chroma key realmente O chroma key ele exige uma filmadora muito boa De HD Pra pegar aquelas partículas lá E vai meter em toda a nossa testa Então compensa muito Mas quem sabe chroma key Quem tá pensando em fazer chroma key Você tem que ter realmente uma câmera boa Você tem que ter um pano de fundo Não coisas que a gente comprou aqui A gente compra mais pro teste e tal Um panozinho verde e tal Mas a gente viu que realmente precisa de um pano especial pro negócio Então é bem isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu agradeço realmente a todos que têm ajudado A gente não vai estar mencionando nomes nem nada Mas quem ajudou sabe que ajudou Isso é o importante, agradecer o que vale A gente não vai citar muitos Porque a gente já citou o nome de todo mundo no vídeo anterior Vocês ficaram sabendo aí como é que ficou a situação Procura lá que vocês vão encontrar Agradecer todos Tuto, mata ele Deve ter alguns adicionais aí Mas a gente agradeceu todo mundo mesmo Então bem é isso aí Eu tô muito feliz realmente De todo o processo que tem acontecido O esforço valeu a pena Três anos de canal Muitas pessoas poderiam realmente ter desistido E criado outro canal Mas não, eu batalhei A gente se esforçou A gente realmente se empenhou no canal E foi o que deu A gente tá com essa parceria aí realmente excelente aí A gente não tem nada pra dizer Não foi simplesmente a primeira que apareceu A gente viu que realmente tinha um segmento melhor A gente viu que o Social Blade Eles são meio que uma família Todas as pessoas E isso que a gente procura realmente É um grupo que você pode falar com realmente os caras que estão lá Você não vê um intermediário falar com você Realmente são as pessoas que estão dentro e tal Você pode conversar com qualquer um da Social Blade Tem um site lá E isso realmente foi o que importa e tal né É isso aí pessoal Acho que realmente é tudo isso aí mesmo E fica aí o nosso vídeo obrigado aí por tudo Então gente eu tenho alguma coisa aí pra finalizar aí Boa noite É isso aí Ficou bom Tchau